Para começar a comparação, o Xiaomi Pocophone F3 é um smartphone 5G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 é um aparelho 5G Dual SIM, com 15,2 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Pocophone F3 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do S21, temos display infinito de 6,2 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do Pocophone F3, vem a câmera principal tripla de 48, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S21 traz a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Pocophone F3 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o S21 também veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4520, o Pocophone F3 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S21 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Pocophone F3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do S21 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.